E depois ele fez o gol contra, mais falha do Júlio César, mas tem que falar que foi falha do Júlio César. Eu acho que os dois se atrapalharam, porque ele não subiu o suficiente para cortar a bola e não deixou o Júlio César sair para socar a bola para fora. Foi uma bola difícil, foi uma bola ao salário, o Felipe Mena é um jogador alto, só que o Júlio César falou. Mas naquele caso, para quem, a maioria de vocês, todo mundo aqui jogou bola, sabe como é que é isso. Hoje, o goleiro tem da área, ele fala, é minha, ele sai socando, o zagueiro ou quem estiver defendendo ele já sabe que não pode nem ir na bola, é bola do goleiro. E aquela bola era do Júlio César. E ele nem estava na bola. E o pior de tudo, não é isso, o pior de tudo é a declaração do Felipe Mena, que falou que não entrou para quebrar. Não entrou para quebrar, só faltou ele falar aquela clássica que a gente fala que não vem saiu sangue. Quanto à expulsão, não vamos nem comentar, porque ele falar, e o Juan ainda defender ele é um absurdo. A gente vai para um breve intervalo, na volta a gente fala do substituto de Dunga na seleção. É rápido, a gente já volta. Estamos de volta com o Tribuna no Futebol. E Dunga não é mais técnico da seleção brasileira. Aê! Temos imagens aí, essa é a imagem... Graças a Deus! Essas são imagens do Dunga aí, a hora que chegou lá em Porto Alegre e tal, né? E vamos ver aí quais são os nomes, vão aparecer algumas imagens aí dos nomes, dos possíveis substitutos. Bom! Mano Menezes. Muito bom! O Márcio mandou uma mensagem aqui que não quer saber do Mano Menezes na seleção, não. Retranqueiro, volto. Muito bom! Mano Menezes. Nem não. O outro nome é o nome do Ricardo Gomes. Não! Peça! Ricardo Gomes é o técnico de São Paulo. Já teve essa molecada na mão já nas Olimpíadas e não fez nada. E o outro nome é o Leonardo. O Leonardo está escondido ali atrás dos dois jogadores. Pode soltar a imagem aí, por favor. Aí, ó, Leonardo ali. Fria, fria. E, lógico, o nome favorito da CBF é o Filipão. Não tem a imagem do Filipão aí, mas o Filipão campeão em 2002. Em 2006 ele não quis voltar pra seleção, já era o nome em 2006 preferido. Mas agora ele tem um compromisso com o Palmeiras. Mas ainda não assinou com o cara. Ele não assinou, só que pelo que a gente conhece do Filipão, é no fio do bigode. É, no fio do bigode. Qualquer coisa derrama no bigode. Então o negócio é o seguinte, ele pode fazer o que o Luxemburgo fez em 98, quando o Luxemburgo estava indo bem no Corinthians, foi pra seleção e ficou com o Corinthians até o final de 98 do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso oficial da seleção é a Copa América em 2011, no meio do ano. Ou seja, pode ficar aí no Palmeiras no Brasileiro e até 2011, um contrato de um ano. Pode ser que aconteça isso e daí ele fica a partir da Copa América exclusivo com a seleção. O Murtosa, que é o auxiliar dele, falou que ele não sabe se o Filipão tem interesse. Mas é sabido que o Filipão tem sim interesse de voltar pra seleção. E principalmente da Copa ser no Brasil. É, e a Copa vai ser no Brasil, um título que pode ser muito... Com relação a esses técnicos aí, eu acho que Mano Menezes e Filipão é da mesma escola, o mesmo método que o Dunga. Nem eu não. É o mesmo método que o Dunga. O Dunga não tem método? É gaúcho, é retranqueiro. Todo mundo criticou o Filipão também da seleção que ele levou. Retranqueiro, certo? Eu imagino isso. E um técnico, ninguém tá lembrando dessa turma aí, que já passou por seleção, ficou bastante tempo na Europa, voltou agora pro Brasil, num grande time. É o nosso grande Zico. Galinho de ouro na seleção, técnico da seleção. Zico tem briga pessoal com o Ricardo Teixeira, resolva isso, resolva. Zico é um excelente técnico pra seleção. O Filipão, quando foi convocado pra seleção, foi chamado pra substituir em 2006 o Parreira, negou, falou que não queria. E todos sabem que o Ricardo Teixeira, quando alguém faz esse tipo de coisa com ele, ele também já tira da lista e não vai colocar mais. Então, só se fosse uma coisa muito grande, assim, pro Filipão voltar. Mano Menezes, o André Sancho já deixou claro que ele não sai do Corinthians. Então, só se for em conjunto. E o Dunga não tem escola nenhuma. E o Dunga é lá do Mobral. O Dunga é lá do Mobral. O Dautos, tá com uma camisa bonita aí, hein, rapaz? Linda, por sinal. Que camisa que é essa aí? Essa camisa aí foi da promoção que nós fizemos, né? Quem ganhou? É a Tayla. A Tayla que ganhou. Camisa linda. Talia, desculpa. Talia. Ela está aqui com a gente, mas elas não querem aparecer. Mas elas estão aqui assistindo a gente ao vivo, ela e a mãe dela. Qual que é o nome da mãe? Márcia. Mãe Márcia. A promoção foi chique, demais, né? Tinha que me arrumar com ela de novo. O Talia, mas a narração foi bem legal. Mundo Wagner Love, não. Ela arrumou um gol contra o Corinthians. É a melhor corintiana rubro-negra que eu conheço. Eu estava até duvidando que você era corintiana, viu? Mas está aqui, ó. Se não era, vai ser. Pelo menos agora, né? Parabéns para a Thalia. Muito legal mesmo. Narrou direitinho. Muito legal. Ai, que saudade desse gol. Vamos falar do Corinthians. O pessoal já está perguntando aqui quem que é o contratado, né? O goleiro contratado. É o Bombadilha. Opa, bomba. Saudade, Aldo. Adorei. Quantos anos? Aldo Bombadilha. 34 anos. 34 anos. É a segunda Copa do Mundo dele. Desde que o Felipe se machucou na própria Libertadores, a gente ficou sem um goleiro de referência. Ficou com o Júlio César e o Rafael Santos, que são promissores apenas ainda. Então, o Felipe, com a mala e amarrento, do jeito que ele é, ele pediu para sair, não foi em alguns jogos, não treinou inclusive. E o Corinthians, antecipando, graças a Deus, foi e contratou o Aldo Bombadilha, que é um excelente goleiro de experiência. Ele vai para onde agora? Ele era goleiro reserva na Copa do Paraguai. E vai para onde o Felipe agora? O Felipe vai para... Vai com Deus. É o seguinte, ó, ele está falando isso porque o Felipe quis sair, pediu a saída dele do clube, estava fechado, né? Com o Gênero, que contratou o Eduardo, o goleiro de Portugal. Só que o Gênero já contratou. O Eduardo está atrás de um outro goleiro italiano, que estava no Chievo, e contratando dois goleiros, o Felipe não vai ter contratação nenhuma. E vai para onde? As notícias da Itália é que o Felipe está descartado. Eu queria que o Felipe viesse que ir para o Galo Maringá. Não, o Felipe vai pegar o Bruno, vão estar montando a dupla sertaneja. É, né? Vão ter o que fazer agora. Olha só, o Palmeiras jogou ontem, né? É a reestreia do Kleber, né? Pelo Palmeiras. E teve uma vitória de 3 a 1. O Kleber errou o pênalti, mas o destaque foi o Vitor, aquele lateral. E demorou um tanto para estrear, né, Fábio? Mas estreou muito bem, né? Mas ele está muito bem marcado. E é uma cisma que está tendo no Palmeiras, né? Oito pênaltis perdidos, só isso. Pois é. Porque os caras de Gana foram treinar lá no Palmeiras, né? O que é? Os caras de Gana fizeram um treino lá. Como é a pênalti? Um jogo agora contra o Boca Juniors, para fechar o palestra de tarde de vez, é um jogo contra o Boca Juniors. Mas olha só, por falar em Boca Juniors, a gente não pode deixar de falar da nossa alegria. Para a felicidade dos brasileiros, a Argentina foi goleada pela Alemanha no sábado. E apesar do grande fracasso, para a surpresa dos jogadores, o time foi recebido com festa em Buenos Aires. A recepção que surpreendeu os jogadores e o treinador deixou ainda mais evidente o fascínio que Maradona exerce sobre os torcedores argentinos, mesmo depois da derrota para a Alemanha por 4 a 0. Apesar de considerar a desclassificação amarga, este homem disse que Maradona e os jogadores merecem mais uma chance. Estou com Maradona até o fim, diz a torcedora. O contrato do técnico vai até julho do ano que vem, mas o futuro de Dieguito à frente da seleção argentina está indefinido. Olha só, o jornal Olé, que é um jornal lá da Argentina, falou assim, o que estão comemorando? Porque perderam de 4 a 0. Levaram uma vida deselada, gente. Classificaram para a Copa do Mundo com muita dificuldade. E vão fazer o quê? Vão comemorar 20 mil pessoas, 15 mil pessoas esperando a seleção argentina. O que o Tau estava falando? Fala aí, irmão. A diferença é que o Maradona, apesar de não ter convocado alguns jogadores, principalmente na zaga, como bem lembrou o Rodrigo aqui, ele convocou a grande maioria dos jogadores que os torcedores argentinos queriam. A Argentina pode até não ter encantado, perdeu de 4 da Alemanha, mas jogou realmente o fino da bola. E ele levou o time do povo, né? E levou o time do povo, por isso que 20 mil pessoas foram lá. E saiu no mesmo nível. Só uma última notícia, o Santos teve um amistoso ontem, 3 a 0 contra a Ferroviária. E o Neymar fez um gol lá a Louco Abreu, na cavadinha do pênalti. Aquele é louco! Gente, muito obrigado pelas mensagens. Queria agradecer também as mensagens do Dia do Jogo do Brasil, hein? Muito legal, muita mensagem de novo durante o jogo. Muito obrigado pelas mensagens, pela audiência. Fiquei agora com o Balanço Geral. Léo Júnior está chegando aí. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.